O rádio procurando a estação Querendo ouvir a nossa canção Que me faz dançar o nosso beijo Será que é loucura a dançar? Você também gostou de ficar? Isso alimenta o meu desejo Eu não sei o que fazer pra poder te encontrar Fora do Senhor, longe do meu anjo já tão menor Só tenho uma solução É te gritar Você me atende com uma voz de fome Preocupada e trair as luzes de trás Não consigo dizer nada Permiso de recobrar Quero te contar o que é o medo que eu venci Talvez na loucura de me chorar Eu não sei o que fazer pra poder te encontrar Por causa da loucura de um sonho que eu sou bem Eu fiquei sozinho procurando o endereço Agora eu virei e quero você Me meteria muito mais pra mim já me encher Agora eu deixo a ponta de voz Diz pra mim o que eu achei Ele me deu sozinho Eu já me deixei Eu já me deixei Eu já me deixei Ele te deixei É só me largar, eu não sei, você está no fundo de piscina O seu ar emenda, o meu desejo, eu não sei o que é que eu não posso te contar Agora você mora longe, você mora longe, já tem outras horas Essa pessoa está no fundo de piscina, é te ligar Hoje em dia eu fui de cama, eu fui de cama, eu fui de cama, eu fui de cama E serei que eu de prazer, não consigo dizer nada Eu fui de me encontrar, quero te contar ao pé do ouvido que eu pensei Todas as loucuras e os fones que escolhei Eu vi o jovem que eu procuro, eu não entendi, só agora eu brinquei Eu quero você, o meu querer é muito grande pra mim Agora o levo é muito grande pra mim, eu não entendi, só agora eu brinquei Eu vou te contar ao pé do ouvido que eu pensei Todas as loucuras e os fones que escolhei Eu vi o jovem que eu procuro, eu não entendi, só agora eu brinquei Eu quero você, eu não entendi, só agora eu brinquei Eu vou te contar ao pé do ouvido que eu pensei Todas as loucuras e os fones que escolhei Eu vou te contar ao pé do ouvido que eu pensei Todas as loucuras e os fones que escolhei Eu vou te contar ao pé do ouvido que eu pensei Eu vou te contar ao pé do ouvido que eu pensei Obrigado.